Música Aqui no quarto casal foram usadas algumas técnicas para ampliar o espaço. Uma foi a unidade de cores, cores claras, todas na mesma família de tonalidade. Espelhos nas laterais e na porta do armário também para dar a sensação de que o espaço é maior. Foi usado um papel de parede com riscas na vertical para aumentar o pé direito do quarto. Esse quarto foi pensado para duas crianças, duas meninas e para não tirar a bossa do quarto, de não fazer um quarto muito simples para o caso do tamanho, a gente pensou em algumas prateleiras que são em cima da cama, que não vão atrapalhar as crianças e elas podem colocar alguma coisa de enfeite ou mesmo alguma coisa que elas precisem guardar. Aqui também foi usado papel de parede, que uma opção mais barata seria a gente chamar um pintor que vai fazer essas listras com fita crepe e fazer o jogo com as pinturas. Dois itens interessantes que eu acho bom falar aqui no banheiro. Pia de coluna. Pia de coluna não indica que a gente não precisa e que não tem como com o armário. Nós colocamos um lixo abaixo da cuba aqui, que dá para colocar papel, toalha e acima da bancada nós também colocamos um espaço que dá para guardar e prolongamos o espelho para aumentar a sensação de tamanho do banheiro. Aqui na cozinha nós fizemos um móvel mais estreito, que é um móvel que pode ser utilizado como dispensa, cabe muita coisa e não deixa a cozinha apertada. Aqui nós suspendemos alguns eletrodomésticos para deixar a bancada livre para a pessoa que está cozinhando ou usando a pia. A área de serviço é integrada com a cozinha. Fizemos uma divisão em vidro, que também é um material que não vai ocupar espaço e não vai quebrar essa visão que a gente tem de um todo. Foi utilizado somente o mobiliário branco, com os eletrodomésticos brancos, justamente para clarear o ambiente. Aqui na sala de jantar nós utilizamos móveis transparentes, propositalmente para que eles sumissem, não ficassem enchendo a sala. Então nós colocamos mesas de vidro, cadeiras de acrílico e novamente o espelho, que vai dar mais amplitude ao espaço. O que nós pudemos suspender e colocar preso à parede para facilitar a circulação foi feito um sofá maior e uma cadeira. O pessoal que vai sentar aqui e na cadeira é o equivalente que se tivessem dois sofás aqui e não ficou uma sala cheia. Espelho. Espelho na mesa de centro, espelho nas paredes justamente para ampliar o espaço. E aí Amém! E aí Legenda Adriana Zanotto